Fala Família Fitch Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí e se inscreve e compartilha. Sérgio Roberto dá entrevista, mano, e confirma aí a chegada de Limar no Barcelona. Craque! Gênio! Você, você é demais! É, mano, o Sérgio Roberto, lateral do Barcelona, soltou uma bomba, mano, que chocou o mercado da bola nessa sexta-feira, né? Ele praticamente confirma a chegada de Limar no Barcelona, né? Em entrevista ao diário Esporte da Espanha, Sérgio Roberto disse Eu falei com o Limar e ele está ansioso para voltar, né? Dando aí a confirmação de Limar no Barcelona. O Limar está ansioso para voltar, né? Mano, demais aí o Limar de volta ao Barcelona na questão de dias para ele estar chegando aí de acordo com essas notícias, né? Ontem também o diário Esporte trouxe uma matéria, né? De que o Paris Saint-Germain já teria dado ok aí para a volta de Limar ao Barcelona, né? Outra fonte hoje também confirmou a volta de Limar ao Barcelona. Foi o jornalista José Alvarez do programa El Tiriguito de Rugones, né? Ele trouxe a informação aí de que o Barça chegou a um acordo total aí com o Limar. A operação se daria, né? Primeiramente aí por duas temporadas e com a opção de mais uma, né? O Neymar receberia 13 milhões de euros na primeira temporada, né? Por conta da condição financeira que o Barcelona vive no momento. E na segunda e na temporada que será opcional, né? O Neymar teria um aumento significativo, né? Quando o Barça aí tiver uma melhora na economia, mano. É isso, Sérgio Roberto confirma aí a chegada de Neymar no Barça.